Uma costela que encontramos no segundo Às vezes muito perto desejamos encontrá-la Outras vezes é preciso muito longe ir buscar Vejamos um destino de um pracinha brasileiro Assim para a Itália transformou-se num guerreiro E lá muito distante despontar o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando a viu Italiana, lá minha vida hoje sentiu Eu te voglio tanto ver Partiremos insieme Ti lasciar não posso mais Italiana Eu te voglio tanto ver Ai meu Deus!